Oi galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês um update de um vídeo que eu já tenho aqui com outro tema, acho que baratinhos que fixam e deixam rastro. Pois é, hoje eu venho trazer pra vocês o vídeo de baratinhos que deixam rastro, tá? Eles fixam legal na pele, eles deixam um rastro, então se você encostar, por exemplo, se você sentar num sofá, seu cheiro vai ficar ali, porque realmente são baratinhos que fixam, né, bastante e que deixam aquele cheirinho quando você passa, sabe, maravilhoso. Então, este é o propósito, o tema e o título do vídeo. Tudo, né, gente? Tudo que eu vou falar aqui pra vocês. Eu sei que vocês amam produtos baratinhos, né, assim como eu. Quem não gosta de pagar barato é um produto de qualidade. Então, hoje venho trazer este tema pra vocês e hoje eu vou começar com um que eu usei essa semana que eu sou apaixonada, meu cabelo está esvoaçante. Porque o ventilador está ligado, tá calor, gente, misericórdia. Bom, voltamos ao vídeo, né? Eu usei essa semana a obsessão por baunilha e eu não sabia que ele grudava tanto assim, misericórdia, vocês não têm noção. O tanto que ele fixa, pelo menos em mim, né, gente? E aí vale lembrar que fixação e projeção é de pele pra pele, é de experiência pra experiência. Esse daqui foi descontinuado, mas, mas, recebi notícias de que ele vai voltar em alguma campanha da Eudora. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas esse aqui é a obsessão por baunilha da Eudora, tá? Parece que ele vai voltar. Então, fiquem de olho aí quem ficou órfão desse cheirinho aqui, ele vai voltar. Gente, que delícia! Vocês não têm noção. Pra quem gosta de cheiro de baunilha, esse aqui é a pedida, tá? Um monte de cheiro de baunilha, tem até aquele cheiro meio queimadinho, esfumaçado da baunilha. Essa baunilha de bolo é um doce, mas é um doce frio, não é aquele doce que te aquece, aquele doce quente, sabe? É um doce extremamente frio. Ótimo pro inverno, mas eu consigo usar durante a noite, mesmo nesse calor que tá fazendo, a noite dá pra usar, tá? Maravilhoso! É um splash, gente, que te dá água na boca. Esse daqui é um splash, tá? Não é perfume. Nossa, maravilhoso! Gente, muito gostoso! Ele fixa na minha pele aí umas seis, sete horas, gente. Pra um splash, esse daqui tá maravilhoso, maravilhoso! E ele projeta de duas a três horas, gente. Esse daqui projeta demais, vocês não têm noção o tanto que ele projeta. Se você sentar no sofá, o cheiro vai ficar. Se você dormir com ele, eu fiz o teste do sono com ele, ele passou com louvor, tá? No outro dia, você fica assim, tipo, cheirando baunilha. É maravilhoso, gente. Esse daqui no pijama gruda, então ele deixa muito rastro, ele projeta por ser um splash até que demais, tá? Fixa até que demais por ser um splash. E se eu não me engano, na época ele era vendido até 40 reais. Eu acho que se eu não me engano, eu paguei 38 reais nele e vale super a pena cada centavo. Tem 200 ml de splash aqui. Então, gente, se ele voltar, aproveitem, estoquem aí, né? Porque é maravilhoso. Eu acredito que ele vai voltar, sim, porque estamos aí quase chegando no inverno, né? E como é um cheiro bem invernal, pode ser que ele volte mesmo, tá? Ainda da Eudora, gente, esse daqui é da mesma linha. É um splash que deixa rastro, gente. Essa linha é bombástica. Esse daqui é o desejo por coco e baunilha. Vocês estão percebendo aí que são os docinhos que fixam mais, né? Gente, esse daqui é extremamente gúrmula também. Tem muito cheiro, muito cheiro de doce de coco, de cocada, sabe? Bem docinho por conta da baunilha. É muito cremoso, gente. Vocês não têm noção. Que delícia! Esse daqui também varia aí por volta desse preço, né? Eu acredito. Esse daqui eu não comprei. Eu ganhei de uma inscrita amiga e colega, né? Amiga de trabalho aqui do YouTube, né? A Simone do canal Cisinha Cheirosa. Vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês irem lá se inscrever. E, gente, que delícia! É a mesma proposta do outro. Fixa demais, projeta demais. Fixa aí também de 6 a 7 horas. Projeta de 2 a 3 horas. Gruda na roupa, né? No pijama, na sua roupa que você for usar. Se você sentar no sofá, o cheiro vai ficar. Se você passar o rastro, fica, que é uma beleza, gente. E é doce. Mas é doce, gente. Pra quem gosta de splash, de cheiro doce, isso daqui, ó, mata de diabetes, tá? Então, esses aqui fixam demais. Deixam bastante rastro. Se você gosta, aproveita. Porque são splashes baratos, de marca nacional, ó. Muito bons, tá? Agora eu vou falar pra vocês de Oboticário. Oboticário tem essa, né? Ah, os perfumes de Oboticário não fixam. Ah, os perfumes de Oboticário, né? São água em antichuchu. Eles estão reformulando os antigos que fixavam. E agora nenhum presta. Gente, é polêmico, é. Eu adoro o Oboticário. Eu gosto muito da marca. Tem perfumes que realmente são fraquinhos, que não projetam muito, mas às vezes nem é a proposta do perfume. E esse daqui nem é perfume, gente. É um splash, que é o Kinoa, da Nativa Spa. Eu adoro essa linha Nativa Spa. Esse daqui também é bem doce. Só que pra mim ele tem uma saída bem refrescante. Bem refrescante mesmo. E depois ele vai ficando doce. Vai ficando doce. Vai ficando doce. Doce, 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 doce. Mais doce que doce de batata doce. Vocês terem uma noção, gente? Esse daqui, se você aplicar muito, incomoda. Essa linha foi lançada ano passado, em 2019. E foi, assim, tipo, surpresa pra muita gente. Porque ninguém imaginava que uma linha de Kinoa teria esse cheiro, né? É uma linha conhecida, é um perfume conhecido, um splash conhecido, né? Muitas pessoas compraram. E realmente ele é fantástico, tá? Tem o hidratante dele também, que se eu não me engano tem até uma ação firmadora pra pele, né? Maravilhoso. E, gente, aqui diz que Kinoa é força e nutrição, é um toque profundo que fortalece o corpo a favor do tempo. É pele cheia de vida. E é um splash, né? Um cheiro bem... Bem vibrante, gente. É um cheiro doce, maravilhoso, com uma saída refrescante. É um cheiro forte. Ele fixa aí na minha pele até 7 horas, de 6 a 7 horas, tá? E projeta também de 2 a 3 horas. Pra um splash, gente, de 200ml, que você paga aí 40, 50, até 60 reais. É maravilhoso, gente. Isso daqui dá baile em muito perfume do Bote, que hoje, assim, já tá, tipo, ó, bem aguinha de chuchu. Dá baile, gente. Juro pra vocês. Se você não conhece essa linha aqui, tanto hidratante ou splash, que é maravilhoso, vale muito a pena você conhecer, tá? Arrisca nessa linha de Kinoa. Se você não gosta de perfume doce, vale dar uma experimentada, porque na pele de algumas pessoas, ele fica só doce. Não tem nem essa saída refrescante que eu sinto, tá? Mas na minha pele, eu sinto ela bem refrescante. Depois, ele vai ficando bem doce. Algumas pessoas chegaram a comprar ele com o Billion One Love. Eu não sinto semelhança nenhuma. Mas, né, o fato é o fato, o nariz é nariz. E, assim, gente, só posso dizer que ele é doce, tá? Maravilhoso também. Deixa rastro. Nossa, todos esses aqui que eu tô mostrando pra vocês passam com louvor no teste do sono, tá? Eu durmo e acordo com eles. Deixa muito rastro, gente. É aquele rastro que você passa e incendeia quarteirão. Muito gostoso mesmo, tá? Todos esses também aqui já fui elogiada com eles, porque realmente eles deixam esse rastro. Vou mostrar agora um baratinho da Avon. Os dois últimos são da Avon, que vocês sabem que eu sou apaixonada nessa marca, né? Esse daqui, eu acho que, se eu não me engano, ele foi descontinuado, que é a linha Essência, tá? Esse daqui é o Essência Sensual. Preciso muito de um borrifador pra esse splash, pra eu poder usar ele mais até. Gente, o que é isso, meu Brasil? Vocês não têm noção o quanto isso daqui é cheiroso, o quanto isso daqui é forte. É um floral, tá? Eu sinto até meio que um atalcadinho gostoso, não sei se por conta da violeta que ele deve ter aqui. Gente, ele é muito gostoso. Ele é muito, muito sensual, tá? Ele tem notas de bergamota, pera, eu tô lendo aqui na caixinha, tá? Porque a caixinha, às vezes, traz algumas informações. E, gente, ele é floral, e realmente tem esse toquinho um pouquinho frutadinho. Ele chega a ser docinho, só que não é um docinho gourmand, é um docinho de fruta mesmo. Nossa, gente, maravilhoso. E eu acredito que esse toque meio atalcadinho que ele tem, que eu sinto, seja por conta de uma violeta, assim, muito presente, de uma flor muito presente. Gente, isso daqui é maravilhoso. É um cheiro sensual, é um cheiro elegante. Só que esse daqui é um pouco difícil de agradar a todo mundo. Não é todo mundo que gosta, mas eu sei que ele também é queridinho de muita gente, tá? Ele custou, se eu não me engano, na época que eu comprei R$17,00. Nossa, gente, maravilhoso. Apenas e simplesmente tem 75ml de produto aqui dentro. E vocês não têm noção o tanto que ele deixa rácio. O tanto que ele fixa, gente. Esse daqui fixa na minha pele de 7 a 8 horas. Juro pra vocês, ele não é bobinho, não. Ele é bem forte, bem presente, tá? E ele projeta também horrores de 2 a 3 horas. Ele aguenta até, dependendo do clima, se tiver um clima um pouquinho mais ameno, no friozinho, né? Que o perfume não se evapora e não se perde facilmente. Ele chega a projetar 4 horas. Principalmente se você aplicar na roupa. Na roupa, gente, esse daqui não sai. Então, assim, vale muito a pena. Eu falo que ele foi descontinuado, mas em Mercado Livre, algumas revendedoras que fizeram o estoque antes desses produtos saírem de linha, com certeza vocês vão encontrar. Mercado Livre, então, gente, é tiro certo. Vai lá, pesquisa o que você acha, tá? Essência Sensual da Avon. Maravilhoso. E por fim, gente, trago pra vocês um perfume da linha Tim. Um perfume infantil. Mas que é, gente, vocês não têm noção do tanto que ele é bom. Vocês não têm noção. Na verdade, acho que muita gente aqui conhece. É o queridinho também de muita gente, que é o Petit Lavande. Gente, olha que lindo. Esse frasquinho. Vocês pensam, né? Nossa, um frasquinho pequenininho, um frasquinho de perfume infantil. Ah, será que esse negócio vai deixar rastro? Será que ele vai fixar? Vai, gente. Mas precisa gostar de cheiro de lavanda, porque esse daqui tem um cheiro de lavanda tão calmo, tão gostoso e adoscado ao mesmo tempo. Vocês não fazem ideia, gente. Com certeza tem alguma frutinha aqui também, que eu sinto um toquinho bem docinho de fruta. Tem musk. Aqui diz que tem notas florais de lavanda, trazem a atitude meiga de uma menina. Ele realmente é um perfume meigo, é um perfume calmo, só que ele não é bobo, ele fixa demais. Como eu falei pra vocês, né? Todos passaram com louvor no teste do sono. Gente, você dorme e acorda com esse cheiro aqui, muito presente. Na roupa ele gruda e não sai. Se você passa o rastro, fica que é uma beleza. Nossa, um rastro bem gostosinho, de um cheiro calmo, delicado. Realmente de uma menina calma, delicada. Gente, isso daqui é maravilhoso. Vale muito a pena vocês terem. Corre que ainda tem o catálogo, hein? Porque logo a Dona Avon vai querer descontinuar esse bichinho aqui, tá? Não duvido, tá? Tá uma onda aí de descontinuações. Então, se você não conhece, vale muito a pena. Você vê, você tá passando a revista assim, às vezes você pensa, nossa, Petit, né? Linha Petit, uma linha infantil. O que eu vou fazer com esse perfume, gente? Não vai combinar? Só compra. E as pessoas que amam esse bichinho aqui, comentem aqui embaixo também. O amor que vocês sentem por isso daqui, porque realmente vale muito a pena. Fixa demais, projeta demais, gente. Ele fixa aí na minha pele, seis a sete horas também, e projeta de duas a três horas no máximo. Não passa mais que isso, mas pelo preço, gente. Eu paguei R$18,17,99 isso aqui. Vale muito a pena, muito a pena mesmo, gente. Juro pra vocês. E aonde você encostar, o cheirinho vai ficar, tá? E, gente, sem comentários pro cheiro bom que é isso aqui. Sem comentários, tá? Aproveita que ainda tá no catálogo, hein? Ó, aproveita, tá? E esses são todos os baratinhos que fixam e deixam um rastro, um update aí de um vídeo muito acessado aqui do canal. Eu acho que de tempos em tempos eu vou querer atualizar essa listinha, porque entra perfume novo, sai perfume, entra perfume, sai, sai. Gente, vocês sabem, muda da perfumaria, é louco. Cada vez você gosta de um perfume diferente, então, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários quais são os perfumes baratinhos da sua coleção, que fixam e projetam demais, que eu quero muito saber, que deixa aquele rastro gostoso. E é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.